Aqui ontem a gente mostrou e hoje mais um herói do acesso e esse joga demais jogador pra mim que naquela espinha dorsal ali ele tá presente que é o Neto Moura e a gente confere a partir de agora mais um herói do acesso, veja aí Técnica, habilidade, visão de jogo, assistência Nem só de raça e intensidade viveu o Cruzeiro de Paulo Pessolano Se os jogadores se destacaram pela entrega em campo superando suas limitações um foi o exato oposto disso Antônio Francisco Moura Neto, Neto Moura, 26 anos Destaque do Campeonato Paulista atuando pelo Mirasol chegou ao Cruzeiro com certa desconfiança mas logo assumiu sua posição no meio de campo e foi uma das unanimidades da temporada Eu sempre fui um jogador técnico, todos os treinadores que eu trabalhei sempre falaram isso de mim que eu precisava mais dessa intensidade então eu agradeço muito a comissão técnica do Paulo que me ajudou bastante nesse quesito eu cresci muito trabalhando com eles Neto Moura foi eleito por diversas vezes o melhor meio de campo da Série B pela crítica esportiva sua consistência rendeu até um apelido com a torcida do Cruzeiro Neto Modric, nome de craque do Real Madrid É um cara que é um líder ali no Real Madrid então fico muito feliz é claro que a torcida brinca muito com essa parte Sua importância foi reconhecida antes mesmo do fim do campeonato o Cruzeiro exerceu o direito de compra e adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta renovando seu contrato até 2025 falei, estou muito feliz de ter renovado o contrato aqui no Cruzeiro sou muito feliz aqui por tudo que fizeram por mim herói desta temporada e quem sabe também das próximas é, jogador de fundamental importância na temporada daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Neto Moura porque esse aí eu vou te contar, esse ano ele deitou deixa eu contar uma coisa eu...